Olá meus queridos amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo iniciando a semana falando sobre o grande encontro que já está acontecendo no dia de hoje entre o Xi Jinping e Vladimir Putin também já teve lá vários discursos, encontros e etc também teve a ameaça gigantesca, mais uma, agora do Medvedev contra o Tribunal Penal Internacional que pediu a prisão de Vladimir Putin então tem bastante assunto, tem muita coisa acontecendo vamos começar a nossa atualização aqui, combinado? então fica até o final do vídeo, deixa a sua opinião também se inscreve no canal se não é inscrito, ative as notificações, fechou gente? bom, só um recado rápido pessoal tem uma área no Brasil que está implorando por profissionais essa é a área da perícia só em São Paulo são mais de 5 mil casos que ficam parados por falta de perito e eu não sabia que existia essa possibilidade de ser perito sem prestar concurso público ou faculdade tem essa oportunidade sim e a hora do perito pode chegar até 510 reais isso mesmo, é a profissão de 2023 essa oportunidade que eu estou trazendo para vocês então no final desse vídeo, o Danilo que é meu amigo e ele forma esses peritos ele tem um recado para vocês, combinado? então fica até o final do vídeo para não perder essa oportunidade também bom gente, vamos lá então, meu Instagram vocês sabem que eu dei uma mudada lá, uma renovada estou com uma conta nova porque a outra realmente está complicada então peço a você que dê uma seguida lá onde eu tenho postado bastante conteúdo, é Renato GBBR, combinado? bom, vamos lá o que está acontecendo gente? vamos começar por Medvedev Medvedev ele mandou um recado olhe atentamente para o céu por que ele mandou esse recado? o ex-presidente da Rússia ameaçou hoje atingir Aya com mísseis hipersônicos com capacidade nuclear depois que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para Vladimir Putin por crimes de guerra na Ucrânia o Xi Jinping chegou já a comentar esse assunto e falou que tipo assim tem dois pês, duas medidas aí nesse tribunal então é melhor rever essa situação basicamente isso foi o que ele disse um furioso Dmitry Medvedev alertou os juízes do tribunal para olhar cuidadosamente para o céu enquanto ameaçava lançar um míssel hipersônico antinavio Onix de um navio russo na quadra tradução um pouquinho errada mas de um navio russo seu alerta veio depois que o tribunal pediu na sexta-feira a prisão de Putin e acusou o russo de cometer crimes de guerra ao sequestrar crianças ucranianas de suas casas e deportá-las para Rússia para serem entregues para famílias russas Medvedev alertou que a decisão do tribunal terá consequências monstruosas para a guerra internacional pois disse que atacaria o tribunal com mísseis com capacidade nuclear todo mundo anda sob Deus e mísseis pode-se imaginar o uso a queimar roupa de um Onix hipersônico do Mar Negro por um míssel por um navio russo no tribunal de Haia alertou ele então ele está dizendo que olha nós podemos jogar um míssel hipersônico nuclear em Haia em cima do tribunal vai fazer isso? bom, obviamente que no momento não mas é uma ameaça com palavras realmente pesadas uma ameaça dura que é realmente um negócio surreal eu até falei quando eu fiz o vídeo sobre esse tema que o cenário ia piorar após isso então nós estamos vendo cada vez mais as ameaças subiriam o tom e a possibilidade de se tornar realidade deixar de ser apenas palavras robustas fortes para se tornar realidade bom, ele continuou dizendo o seguinte não pode ser derrubado infelizmente e o tribunal é apenas uma organização internacional miserável não a população de um país da OTAN então eles também não vão começar uma guerra os juízes estão com medo e ninguém vai se arrepender então juízes, cidadãos olhem atentamente para o céu essas foram as palavras dele alertando das consequências para o direito internacional que serão monstruosas então já para começar ele já manda esse recado bom, agora o que? o Xi Jinping chegou por lá o presidente da China Xi Jinping desembarcou hoje em Moscou onde deve se encontrar já se encontrou com Vladimir Putin em uma demonstração de apoio depois do tribunal penal emitiu um mandado de prisão contra o russo Xi Jinping disse que hoje sua primeira visita visita a Rússia desde que Putin invadiu a Ucrânia ajudará os laços bilaterais entre as duas nações então veja cada vez mais estão ficando mais juntos estou confiante de que a visita será frutífera e dará um novo impulso ao desenvolvimento saudável e estável das relações sino-russas disse Xi Jinping a jornalistas lá no aeroporto né espera que Xi apresente a China como um pacificador global com a intenção de intermediar o fim da guerra na Ucrânia uma medida que foi recebida com ceticismo em Kiev e no ocidente com líderes mundiais questionando o verdadeiro motivo por trás do plano de paz de Pequim a China não ofereceu nenhuma proposta concreta para acabar com a guerra além de um plano de paz de 12 pontos que incluía pedir o fim das sanções ocidentais negociações que veriam a Ucrânia ceder território uma retirada da OTAN de suas fronteiras orientais e a reconstrução de esforços que provavelmente beneficiarão os empreiteiros chineses dizem eles e apesar de seus apelos a paz Pequim continuou lado a lado com a Rússia e repetiu os pontos de discussão do Kremlin sobre o expansionismo da OTAN lembrando que agora a OTAN vai dobrar ali praticamente a sua fronteira com a Rússia né então países estão aderindo a OTAN o que só está encorpando mais a coisa né então nós estamos vendo a China cada vez mais junto com a Rússia fornecendo lá o que eles precisam durante essa guerra é isso não é uma mão lava a outra isso não é à toa a China tem muito interesse também na ajuda da Rússia para coisas que virão né então nós temos esse eixo formado Rússia, China, Irã Coreia do Norte e outros países ali né mas esses principalmente e do outro lado tem a OTAN e seus aliados então o mundo pessoal como várias pessoas já estão dizendo como o próprio Papa Francisco como Donald Trump como uma mulher lá que é conhecida como a Dama de Ferro de Putin todos e várias outras tantas pessoas estão dizendo já estamos na terceira guerra precisa saber agora como ela vai acabar ela vai acabar por agora daqui a uns meses ou vai ter que chegar a um ponto de armas nucleares essa é a questão porque olha como está ficando perigoso a Polônia será forçada a entrar na guerra se a Ucrânia não conseguir se defender contra a Rússia alerta o embaixador de Varsóvia na França então veja se a Polônia entrar pessoal a OTAN está entrando a Polônia não teria escolha a não ser entrar no conflito na Ucrânia se o país devastado pela guerra não conseguir se defender alertou o embaixador de Varsóvia na França Jean-Emerick disse que a Polônia teria que entrar na guerra se a Ucrânia não conseguir defender contra a Rússia porque a base de sua civilização e cultura estaria ameaçada ele falou na TV francesa ele disse não é a OTAN a Polônia ou a Eslováquia que estão aumentando cada vez mais a pressão mas a Rússia que invadiu a Ucrânia a Rússia que está tomando seus territórios a Rússia que está matando seu povo e a Rússia que está sequestrando crianças ucranianas as palavras dele pessoal agora você vê que cada qual lógico defendendo o seu lado vindo com uma retórica de defesa dos seus interesses por que não existe um acordo no sentido olha não vamos expandir a OTAN vocês não invadem a Ucrânia vocês saem da Ucrânia não tem ninguém abre mão de nada vocês perceberam isso enquanto eles estão falando ah Rússia 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 mas eles também estão avançando com a OTAN enquanto a Rússia também fala OTAN 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 e eles continuam ali invadindo e ameaçando outros países então é basicamente cada qual defender do seu interesse eu sempre falo isso no final quem sofre é o povo o povo que não tem nada a ver acaba sofrendo perdendo suas casas suas vidas seus parentes etc portanto ou a Ucrânia defenderá sua independência hoje ou teremos que entrar neste conflito diz ele porque nossos principais valores que foram a base da nossa civilização e nossa cultura serão ameaçados portanto não teremos escolha a não ser entrar no conflito então vejam pessoal isso é uma questão infelizmente a continuar do jeito que está é uma questão de tempo o pessoal lá no Twitter está discutindo o assunto fazem as apostas ali quanto tempo até a OTAN está literalmente no território ucraniano ali guerreando contra a Rússia quanto tempo essa é a grande questão bom segue lá no Instagram tá bom gente é Renato GB BR agora tá então é uma questão de tempo até vermos a a OTAN em conflito diretamente com a Rússia o que será efetivamente a terceira guerra mundial a continuar da forma que está se não for encontrado um caminho para a paz é isso que nós estamos vivendo neste momento né ou seja a civilização está sendo ameaçada o mundo como nós conhecemos está sendo ameaçado e muitas pessoas a maioria a grande massa não tá entendendo que estamos nesse ponto não tá nem parece que a ficha não caiu a ficha só vai cair se Deus nos livre guarda né começar a chover mísseis para tudo quanto é lugar que Deus nos permita bom deixa aquele like se inscreve no canal ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e agora fique com o recado do meu amigo Danilo e ó eu vou deixar o link aqui na descrição tá bom para você aí participar tá bom no convite que ele vai te fazer e vai ter o link também no primeiro comentário fixado combinado Deus abençoe todos vocês forte abraço e até o próximo vídeo e aí pessoal tudo bem eu tô aqui no canal do meu amigo Renato e eu tenho uma grande oportunidade para você imagina só você ganhando 490 reais por hora trabalhada essa profissão é uma área que está implorando por profissionais hoje no Brasil só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta desses profissionais imagina só no Brasil aí você me pergunta professor qual área que é essa essa é a área da perícia e da investigação profissional você não precisa de nem de ter uma faculdade específica e nem de prestar concurso público para você entrar nessa área nós teremos uma imersão 100% online e 100% gratuita onde eu vou te mostrar o passo a passo tudo dentro da legislação de como você pode se tornar esse profissional inclusive ser muito bem remunerado lembrando que essa imersão ela é 100% online e 100% gratuita então se você quer participar e garantir a sua vaga é só clicar no link aqui abaixo e participar um forte abraço do professor Danilo Peleji